É nóis no BoiaCroz! Você vai parar? Tchau! E aí E aí E aí E aí Úí E aí E aí E aí E aí Ah, o meu motorzinho aqui, gente! Agora o meu motorzinho do bagulho, mano! E aí, vindo, não, Charles, já que virem. Aí. Virem. 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 E aí, virem. Agora é uma parte legal, parece. Vem, vim, vem, vim! Cheguei! Olha o Chegalo! Trovei na minha prima! Uou! Girei tudo! Sai, vim! Opa! Gira na boia! Cheguei! Isso foi susto! Vamos filmar! Girei! Uou! Opa, opa, opa Boca aí! Boca aí, não caí! Vai andar!